Salmos 90, glória a Deus, amo o livro de Salmos, é a história da minha vida e da tua, é o teu comportamento de hoje, a tua necessidade do dia a dia, Salmos vem tratar exatamente disso, Salmos 90, glória a Deus, a partir do verso 1º, ditou aí Bruno, ditou né? Vamos lá, diz o título da palavra, a fraqueza do homem e a providência de Deus, olha que coisa linda, a fraqueza do homem e a providência de Deus, lemos com a ajuda do Espírito Santo, amém. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduces o homem à destruição e dizes, vou ver, filhos dos homens, porque mil anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite, tu os levas como corrente de água, são como o sono, são como a erva que cresce, de madrugada, de madrugada cresce e floresce, a tarde corta e seca, somente até aqui, amém. A palavra veio tratar hoje, de providência, a palavra veio tratar hoje, de mudança, surgimento, aparecer, criação, A palavra veio dizer, sobre, quando Deus faz algo, nada pode impedir. A palavra veio dizer para nós, sobre preparação, aquilo que agora não tenho, mas, Deus pode preparar. Agora eu não possuo, mas, Deus pode me dar. Agora eu não tenho saída, mas, Deus é a minha saída. Agora eu não consigo resolver, mas, Deus é a minha solução. Agora eu não tenho ânimo, mas, Deus é a minha força. Agora eu não tenho coragem, mas, Deus é aquele que restaura a minha coragem, a minha força, o meu ânimo. Agora eu não tenho, agora eu não tenho, condições, mas, Deus é a minha providência. Só que tem uma coisa, a palavra da providência, se encaixa na minha vida e na tua. E a fraqueza como está? E o meu comportamento com Deus como está? A fraqueza do homem, pode impedir o operar de Deus, irmão André? Não é bem assim. Eu preciso reconhecer que eu sou fraco. Quem precisa de ajuda, é quem está fraco. O forte precisa? Não. O preparado precisa? Não. O que é afortunado precisa? Não. Mas, ele precisa de Deus, claro. Para que Deus esteja do lado dele, guiando com sabedoria. Para aquele que tem, tem muito mais. Para aquele que é provido, possua mais. Para aquele que é abençoado, seja mais abençoado. Para aquele que tem, possa ter mais. E a fraqueza, como Deus trabalha? Na fraqueza, Deus trabalha, mostrando que a misericórdia te abraça. Na fraqueza, Deus trabalha, mostrando que Ele transforma a tua vida mesmo debaixo da fraqueza. Porque a misericórdia de Deus está a nós. A preparação de Deus na minha vida, é naquele momento de mais fraqueza minha. Eu que eu não consigo me dispor das minhas indiferenças. Eu não consigo me libertar daquilo que me puxa para baixo, para a carne. Pois Deus conhece o meu limite e o seu. Deus sabe que às vezes nós estamos tão preparados assim. Mas é que a misericórdia de Deus é tão poderosa na minha vida e na tua. Que sabe do meu limite e o teu. Sabe de como você chegou nesta tarde, deste dia. Sabe como que está o teu coração aqui, brantado, precisando de um copo de água. De um caminho, de uma luz, de uma direção. E Deus, como enche o coração de amor. Como é toda a sabedoria. Como é todo o entendimento. Como está coberto de amor. Este amor abraça a minha alma e a tua. E diz para nós que haja uma providência na tua vida. E é dado ordem aos anjos ao nosso respeito. Para que eu e você sejamos supridas e supridos. E a fraqueza onde fica? Deus trabalha na alma. Deus trabalha, é no coração. Deus trabalha naquilo que para mim não tem saída. Mas ele não imputa. Davi era assim. Moisés era assim. Deus vai exatamente naquela ferida que para você e eu é incurável. E que nós não conseguimos mudar essa história. Nós não conseguimos mudar esse comportamento. É uma luta para agradar a Deus. Aí vem o trato da palavra. A promessa de Deus na minha vida e na tua. Deus prometeu, irmão. Deus prometeu, irmã. E a hora oportuna de ele falar, pronto, chegou a minha vez de ser abençoado. Chegou a sua vez de ser abençoada. Chegou a sua vez, a nossa vez. De Deus olhar para nós e dizer, haja. Eu estou na fraqueza. Mas chegou a hora da palavra cumprir. Chegou o momento da palavra cumprir. Bem-aventurado. Glória a Deus. Que chegou hoje o dia da palavra cumprir na minha vida. Mas eu sou tão pequeno. Mas eu sou tão pequenininha. Eu não tenho jeito para essas coisas. Eu queria agradar a Deus. Mas não dá. Eu estou difícil. Cada dia que passa. Parece que o negócio piora. Eu tento estar na presença de Deus. Mas minha carne é fraca. Eu luto constantemente para mudar a minha história. Não fico parado, travado, travada no mesmo lugar. Deus deve estar triste comigo. Deus deve estar perturbado comigo. Deus não quer nem ouvir a minha voz. Não, irmã. É o diabo falando na tua cabeça isso. Para que você ache que Deus não está na tua vida. Deus te ama. Deus ama a tua alma. Está do teu lado o tempo todo. Glória a Deus. Hoje a palavra falou contigo de manhã. Falou ontem, ontem, ontem. Na tua igreja. Mensagem que você recebe. Tudo está se confirmando. Deus tem um plano na tua vida. Glória a Deus. É uma providência dele para a tua vida. A fraqueza. Deus vai limpando ela. O pai e a mãe ama o filho desobediente. O cara que ama. Você já viu aquelas pessoas que estão com o filho preso? Cometeram um crime. Por mais ruim que seja. A mãe fica procurando justificar. Por que cometeu? Por que? Ah, porque é sempre assim. Que tem um amor lá. E ela sabe lá dentro. É. Meu filho cometeu, às vezes, um delito gravíssimo. E ela sabe que está errado. Sabe que ele fez tudo errado. Sabe que Deus abomina a atitude dele. Mas ela fica procurando justificativa. Ela fica procurando um jeitinho de falar. Não foi tão assim. Não foi tão ruim. Ele não foi tão tenebroso assim. Não é assim? Sabe o que é isso? Amor de mãe. O pai já é mais bravão. Mas a mãe está lá. Dia da visita, passa por um monte de humilhação. Vai visitar o filho, que nem se importou com ela. Mas está lá. A mãe e palavra é assim. Deus é assim. Mateus. Evangelho de Mateus vai dizer isso. Jesus Cristo, né? Diz isso. Se os homens que são maus, sabem dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o Pai Celestial. O que não fará por mim e por você? Só tem uma diferença muito grande. A mãe que ama o amor maternal, ela vê a desobediência e o erro do filho, dá uma alisadinha na cabeça dele. Fala, 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 fala. Briga, 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 briga. Mas dá uma alisadinha. Deus não. Deus é sim, sim. Não, não. Fraqueza não tem nada a ver com desobediência. Fraqueza não tem nada a ver com desrespeito. Fraqueza é aquilo que você reconhece, igual Davi. Reconhece que está pecando, que está errando e está nos pés de Deus e você luta, 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 luta. Passa quatro, cinco anos sem fazer, três, quatro meses, três, quatro dias, três, quatro horas sem praticar aquela fraqueza. E de repente você pratica de novo, chora nos pés de Deus. Não consigo me livrar, me ajuda, me prepara, eu quero estar na tua presença. E Deus do outro lado, nosso Pai, Criador, olhando. Você chegou desse jeito aqui, tentando encontrar uma resposta para a tua prova. Eu estou desse jeito porque eu sou fraca. Eu estou desse jeito porque eu sou fraco. Eu estou desse jeito porque eu sou pecador. Deus está bravo comigo, Deus está pesando a mão sobre mim. Irmã, é verdade. Deus reconhece que eu sou fraco. Deus reconhece que você é fraca. Deus reconhece que nós somos pecadores. Deus reconhece que nós somos pequenininhos, rastejando. Glória a Deus. Mas a misericórdia dEle que nos abraça todo dia, faz cumprir a palavra dEle na minha vida e na tua. Reconheça isso também. Que a misericórdia de Deus está abraçando você. E agora, onde você estiver, glória a Deus. Oh, aleluia. As bênçãos de Deus vão alcançar a tua vida. Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Ainda que o monte se crescesse. Ainda que as árvores, antes dela nascer. Antes de desistir tudo isso aqui. Deus já planejava algo sobre a minha vida e a tua. A nossa história já estava sendo escrevida, escrita. Tudo que está acontecendo na tua vida é permissão de Deus. Através da tua fraqueza, da tua ansiedade. Desse jeito de querer para ontem. Bicudinho, narizudinho. Aquele cristãozinho igual Pedro. Glória a Deus. Que é resolvido na ponta da espada, na razão. Deus pode te libertar. Deixa o Espírito Santo de Deus passar aí. Glória a Deus. Às vezes, não é o que eu sou. Não é o meu comportamento. Com muitos, Deus trata assim. É o que eu tenho. É o que está aqui dentro. Se tem verdade, se você procura e não consegue, glória a Deus. A partir desta palavra, Deus começa a te dar uma ajudinha. Glória a Deus. Se você tentou até hoje, irmã. Se você tentou se limpar dessa fraqueza, desse teu vício maldito do cigarro. Glória a Deus. Desse vício maldito da bebidinha antes do almoço, antes da janta. Glória a Deus. Desse vício maldito da jogatina, que leva o teu dinheiro embora. Agora, a partir de hoje, Deus vai dar uma ajudinha para você. Mas não assusta não, porque dói, viu? Glória a Deus. Oh, aleluia. Se você ainda se acha incompleta, incompleto, desse vício teu que te incomoda, tira a tua paz, disso que está te acompanhando, que você está te limpando, tentando todo dia. Mas quando você se perde, está na fraqueza. Mas saiba de uma coisa, a providência de Deus da tua vida. Vai preparar o que você quer e tirar esse vício da tua vida também. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus começa hoje. Uma providência na tua vida. Uma providência daquilo que você espera. E junto dessa providência, está vindo a tua libertação daquilo que você está lutando para não se fraquejar, para não perder mais para o diabo. Eu nunca, todos os anos que eu estou aqui, nunca me lembro de uma palavra assim, nunca fiz isso. O Espírito Santo aqui dizendo para você, até o teu vício, que você está lutando para se livrar dele. Deus começa hoje. Quando você pegar um isqueirinho para acender, vai sentir nojo. E não precisa dar show. Não. Vem aqui que eu quero mostrar. Não, não. O que Deus faz, faz bem feito. É dentro do teu quarto, do teu coração, a transformação é aqui dentro. Se você crer hoje, Deus começa a te limpar deste vício maldito aí. Glória a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. E onde?